Miser, boa tarde. Esta época tem sido também de grande exigência mental para a sua equipa. Como tens gerido com o grupo esta luta pelos lugares cimeiros da tabela do ponto de vista mais psicológico? Boas. Sim, a gestão psicológica e emocional basicamente é feita também desde o início da época, não é? Nós, basicamente, gestão de expectativas claras, saber muito bem o contexto em que estamos inseridos, saber o que é a segunda liga, o real valor das equipas da segunda liga, a competitividade existente na competição, aquilo que é um equilíbrio total entre as equipas onde o pormenor a disciplina ou rigor, aquilo que é a concentração, o espírito também de equipa, entreajuda, não só, mas também, como é lógico, a qualidade de jogo, a capacidade de marcarmos golos e, ao longo do ano, acabamos por ser uma equipa mais madura, mais preparada para aquilo que é, mais consciente do que é a realidade. Já não nos enganam da mesma maneira, ok? Com aquelas conversas que andavam muito no início da temporada, portanto, isso já foi. Portanto, da mesma maneira, de poder haver alguma situação, nós pensarmos que podia haver algum mais facilitismo, menos facilitismo, porque neste momento todos estamos muito conscientes, e isso é uma mais-valia para nós, que dessa maneira já não nos apanham, portanto, vamos estar sempre muito concentrados, muito focados, muito rigorosos, muito disciplinados e temos que ser assim na segunda liga se queremos a subida de visão. Portanto, é aquilo que nós fomos transmitindo e é aquilo que é a realidade da competição. Quem for muito concentrado, muito focado, humilde, trabalhador e, depois, sim, evidenciar a nossa qualidade, porque temos, porque somos uma equipa que tem normalmente mais posse, mais remates, mais controle do jogo e, por isso, é quem a mais vezes também e que também acredita que tem mais qualidade que os adversários. Agora, é como eu disse, no campo é que se tem que ver isso todos os domingos. Quando a gente não mostrar isso, não vamos ganhar. Portanto, para ganhar é preciso mostrar isso. Depois de um ciclo muito bom, com 13 pontos em 5 jogos, qual é a meta que estabelece para este duelo com o Leixões, depois da rivalidade que ficou na primeira volta entre terras pescatórias? É assim, a mentalidade, ou a meta, neste caso, é sempre vencer, não é? Em campo que for, portanto, vamos jogar num campo que nós sabemos que o adversário tem valor, tem qualidade, um adversário orientado também por um treinador muito experiente e que tem bons jogadores, tem uma envolvência sempre muito forte no seu estádio. Agora, da nossa parte, nós somos o Rio Ave, queremos vencer em qualquer campo da 2ª Liga, sabemos que para vencer é preciso, como eu disse, o principal, e essa é uma grande meta, é termos uma exigência connosco, uma forma de estar em campo que nos deixe sorviosos também e que seja fiel à nossa imagem, uma equipa que quer atacar a baliza do adversário, mas que não quer desproteger a sua baliza, que quer impor o seu jogo no campo do adversário, mas sabe que também há momentos de dar as mãos e de segurar o jogo, portanto, temos que ser uma equipa madura, amanhã, bastante madura, bastante concentrada, preparada para as dificuldades, mas com os olhos postos nos 3 pontos, porque é isso que nos interessa, e sabemos que se ganharmos o jogo, vamos para o 1º lugar, isso motiva-nos, portanto, também é isso que está em jogo para nós, estamos extremamente motivados, mas vamos estar extremamente concentrados e prontos para tudo o que der e vier dentro daquele jogo. Míster, no último encontro, quem entrou acabou por se tornar decisivo, Rona e Fábio Ronaldo com as assistências, José Manuel com os 2 golos, sente que mais do que o 11 tem um plantel preparado para o que falta? É sim, nós temos a felicidade, e foi o que eu fui sempre referindo ao longo da época, de ter um grupo, além de bons jogadores, de bons homens e de gente que trabalha muito bem no treino, e que dá o máximo no treino para poder ter mais minutos e mais oportunidades, e alguns com certeza merecem mais, ainda, minutos, mas há colegas também tão bem, portanto, acaba por ser sempre uma gestão que tem que ser feita. Agora, todos eles têm trabalhado muito bem, e é em grupo que nós vamos conseguir os nossos objetivos. Portanto, é sabendo que todos são importantes, todos eles, os que jogam e os que não estão a jogar tanto, porque vai havendo alterações, e hoje posso estar lá dentro, mas amanhã posso estar cá fora, e a minha postura tem que ser a mesma, a minha postura no dia a dia, para os colegas, para os companheiros, para aquilo que é a nossa família dentro do Realvado. Nós somos o Realvado, representamos muita gente, muitos adeptos, muita gente também que trabalha à nossa volta, portanto, temos essa responsabilidade e temos essa motivação, essa alegria também de fazer parte desta grande família, e os jogadores que entrarem amanhã sabem que têm essa responsabilidade, mas têm a confiança de toda a gente para procurar aquilo que a gente quer de todos, que é a vitória. Obrigado.